Lebrão, como que a gente pode avaliar um bom político? Como que a gente chega a essa conclusão? Esse cara aqui pode me representar, esse cara aqui é um bom político. Tem um grande problema, André, falar desse assunto, né? Por quê? Primeiro você vai falar sobre o plano de carreira política, que hoje no Brasil o que existe é plano de carreira, a árvore genealógica da política. O cara é vereador, não está contente, ele vira deputado, não está contente, ele vira prefeito, depois ele vira governador, ele entra e não sai. Mas por que ele entra e não sai? Porque ele tem a máquina na mão, e a máquina acaba financiando votos, sem contar a questão de cargos, comissionados, cabide eleitoral. Então, tem primeiro essa avaliação pessoal. O indivíduo se vê obrigado a votar naquele candidato, porque arrumou emprego para ele, ou porque mantém ele mensalmente com algum tipo de verbo. Então, primeiro você tem que descartar esse artifício, que é um artifício ilícito, imoral e que impede o avanço de qualquer sociedade. Segundo ponto, para qual sociedade nós estamos falando? Para uma sociedade que tem acesso a informação, informação coerente, imparcial e com qualidade, ou uma sociedade que não tem o mínimo de acesso à informação? Porque isso já é próprio do indivíduo, né? Ele se atrai pelo que fala. Então, ele vai ver um político que fala bem, que promete bastante, ele acaba acreditando naquele artifício. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, avaliar proposta com função. Se você é um candidato a deputado estadual, a sua proposta tem que estar dentro desse âmbito estadual. Se você é um candidato a deputado federal, a sua proposta tem que estar no âmbito federal. O deputado federal, ele vota pelo estado do Rio de Janeiro, mas o voto dele também abrange São Paulo, abrange Minas. Vai ter um efeito em toda a esfera federal. Já o estadual, não. Então, o cidadão precisa ter acesso à informação com qualidade e de maneira imparcial, para ele saber como escolher o político que vai lhe representar. E quem lhe representa não é seu amigo, não é seu colega, não é o vizinho, não é o pastor, não é o amigo do futebol. Quem é? É aquele que tem capacidade e competência para fazer de verdade do jeito que tem que fazer. Perfeito.